Música Capítulo 62 do livro de Isaías Fala sobre Jerusalém, a noiva do Senhor E o tema que eu escolhi para estar pregando com vocês aqui, trabalhando com vocês É sobre a importância de se amar a igreja Eu gostaria que lá atrás a nossa irmã que cuida no vídeo, colocasse para nós ali o tema, amém? A importância de se amar a igreja A igreja Batista Abrilho Celeste está completando 29 anos de existência E é uma honra, porque não é fácil todos esses anos, não é? Eu creio que foi muita luta, muito trabalho, muita dedicação por parte de muitos irmãos E Jerusalém é um símbolo da igreja também, que é a noiva de Cristo E eu sentado ali, à medida que os irmãos foram entoando os louvores Eu percebi que praticamente estava tudo tendo uma grande sinergia com a palavra que eu quero ministrar nesta noite Eu quero falar sobre a importância de se amar a igreja Amém, queridos? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil Onde a gente encontra muitos críticos da igreja Nós estamos vivendo uma fase terrível, onde as pessoas abandonam a igreja E atravessam a rua e vão para outra igreja E de lá, depois ela vai para outra, e para outra, e para outra, e quando você menos espera, ela está fora da igreja E aí cunharam agora uma nova linguagem, politicamente correta Que no meu tempo, as pessoas que saíam fora da igreja eram chamadas de desviados Agora eles inventaram o cunhar, o novo termo, que são os desigrejados Nós tivemos um fórum recentemente Foi muito interessante porque eles estavam falando justamente sobre isso Sobre chamados desigrejados E eu firmei no fórum, falei, olha, meu tempo, quando eu me converti Lá em 1979, que o próximo ano vai completar 40 anos Eu me lembro que as pessoas que se afastavam da igreja eram desviados Elas precisavam se reconciliar com o Cristo Hoje nós temos a igreja que trabalha com os desigrejados As pessoas muitas vezes não querem mais a igreja institucional Elas querem algo assim mais light Amém? Então hoje tem igreja para todos os gostos A gente está assistindo isso hoje E é muito interessante, e eu quero pregar nessa noite Sobre a importância de se amar a igreja A importância que a igreja tem E ela é a noiva do Senhor Jesus Olha, eu tenho aqui a minha esposa Ela já foi minha noiva um dia Bem, agora eu casei com ela Mas eu me lembro que se alguém, até hoje, se alguém falar mal dela Eu fico chateado Eu acho que quem é noivo aqui Tem a sua noiva Se alguém falar mal dela, você fica triste, não fica? Claro que fica Você imagina Jesus ouvindo os pseudos crentes falarem mal da noiva dele É muito triste Eu quero nessa noite falar sobre isso Sobre a importância de se amar a igreja E essa igreja está completando 29 anos E nada mais plausível para este momento É de você entender e compreender a importância que isso tem A importância de você estar aqui A importância do pertencimento Amém? E não é esse prédio, mas é a esta comunhão A esta comunidade A este povo que se reúne domingo após domingo aqui Então, queridos, eu quero chamar a sua atenção nesta noite Para a importância de se amar a igreja Amém? A igreja está sendo preparada Ela está sendo lavada dia após dia Para que o noivo venha buscar esta noiva E como disse a nossa irmã Uma noiva sem rugas, sem mácula E nós estamos nesse preparo todos os dias Nos nossos enfrentamentos todos os dias Então eu quero tratar com vocês nesta noite sobre isso Isaías capítulo 62 Jerusalém é a noiva do Senhor E Jerusalém é um símbolo da igreja E um símbolo da noiva de Cristo Por amor de Sião Me não calarei E por amor de Jerusalém Não me aquietarei Até que saia a sua justiça Como um resplendor E a sua salvação Como uma tocha acesa As nações verão a tua justiça E todos useis a tua glória E serás chamada por um nome novo Que a boca do Senhor designará Serás uma coroa de glória na mão do Senhor Um diadema real na mão do teu Deus Nunca mais te chamarão desamparada Nem a tua terra se denominará jamais desolada Mas chamar-te ao minha delícia E a tua terra desposada Porque o Senhor se delicia em ti E a tua terra se desposará Porque como jovem desposa dozela Assim teus filhos se desposarão a ti Como noivo se alegra da noiva Assim de ti se alegrará o teu Deus Sobre os teus muros, ó Jerusalém Os guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão Vós os que fareis lembrar do Senhor Não descanseis Nem deis a ele descanso Até que restabeleça Jerusalém E a punha por objeto de louvor na terra Jurou o Senhor pela sua mão direita E pelo seu braço poderoso Nunca mais darei o teu cereal Por sustento aos teus inimigos Nem os estrangeiros beberão teu vinho Fruto de tuas fatigas Mas os que o ajuntarem O comerão e louvarão ao Senhor E os que o recolherem Beberão os atos do meu santuário Passai, passai pelas portas Preparai o caminho ao povo Aterrai, aterrai a estrada Limpai-a das pedras Arborai bandeira aos povos Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra Estas palavras Dizei a filha de Sião Eis que vem o teu Salvador Vem com ele a sua recompensa E diante dele o seu galardão Chamar-vos-ão povo santo Remidos do Senhor E tu, Sião, serás chamada Procurada Cidade não deserta Pai querido, nós estamos aqui reunidos Nesta noite E queremos, ó Pai Escorrer sobre esse texto bíblico Da importância de se amar a igreja, ó Pai Porque nós fomos chamados Para fora do mundo Para fazer parte, Senhor Desta assembleia Que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco Nesta noite Usa-me como instrumento em tuas mãos No nome de Jesus que nós oramos Te agradecemos, amém Vocês podem sentar Não fecha sua Bíblia Mantenha a mesa aberta aí Porque nós vamos correr um pouco sobre esse texto Amém, queridos? Como o pastor falou Provavelmente vai até a meia-noite Então fiquem tranquilos, amém? Amanhã não é feriado Mas esse texto que nós acabamos de ler Ele fala acerca do mais profundo amor De um noivo pela sua noiva E é um amor assim Em certo sentido Em grau super nativo É o maior casamento do universo Onde todas as nações São convidadas A verem aqui O esplendor da noiva Ela é bela Resplandecente E se casa com a pessoa mais importante Do universo Nós essa noite vamos examinar juntos esse texto E descobrir Aí eu gostaria que a nossa irmã colocasse ali Algumas lições preciosas Sobre a importância de se amar a igreja Algumas lições muito importantes Que nós precisamos desforçá-las Abraçá-las, amém? E a primeira delas é que Um fervoroso clamor pela noiva há aqui O profeta Isaías ergue a sua voz Num clamor apaixonado Em favor aqui de Jerusalém Que como eu disse É exatamente Símbolo da igreja A noiva do Senhor Jesus E aí é interessante Eu peço para a nossa irmã colocar lá Ele recorre a dois meios Muito importantes Que a pregação E também a intercessão Está nos versos 6 e 7 O contexto aqui Do profeta Isaías É o cativeiro na Babilônia A cidade de Jerusalém Havia sido destruída Arrasada Desabitada E estava debaixo de vergonha Por muitos anos A cidade permanecer assim desolada E entulhada de escômodos E o profeta Isaías Então olha para esta cidade Que é a cidade de Deus E não se conforma de maneira alguma Com aquela crise presente Que estava ali ocorrendo Mas ao olhar para a frente Com aquele olhar prospectivo Ele vê o esplendor da cidade Ele vê a sua glória Ele vê a sua majestade A cidade de Jerusalém Como eu disse É um símbolo da igreja A cidade de Jerusalém É a noiva de Jesus São duas figuras Superpostas Tanto Jerusalém Como a igreja Como noiva Como noiva de Jesus Quando você abre a sua Bíblia Em Apocalipse capítulo 21 Quando João é chamado A subir a uma alta montanha Para ver a cidade santa Ele vê a noiva do Cordeiro A cidade e a noiva então São símbolos da igreja E nós precisamos levantarmos também Como cristãos Para falar a ela Para amá-la E também orar por ela Eu não sei quantos de vocês Oram pela igreja Eu creio que muitos de vocês oram Mas irmãos Nós estamos vendo Um tempo difícil Que nós devemos intensificar As nossas orações Pela igreja de Deus Pela noiva de Cristo E como deve ser Essa intercessão Amém? Primeiro deve ser um clamor Motivado pelo amor Se você observar o verso 1 É exatamente isso Que o profeta faz O que move o profeta Isaías A pregar E a interceder por Jerusalém É o seu amor pela cidade Ele tem um profundo amor pela cidade Eu quero lembrar para os irmãos Que só intercedem pela igreja Quem ama a igreja Igreja A igreja é noiva do Senhor Jesus Ela é amada no céu E ela deve ser amada na terra Em favor dela Nós devemos levantar O nosso amoroso clamor Nós não podemos nos aquietar Queridos Nesses tempos Em que nós estamos vivendo Ao ver a igreja Um Deus vivo Sendo envergonhada Muitas vezes Sendo humilhada Tornando-se Muitas vezes Objeto de vergonha E de escarmo Ela foi destinada A ser uma coroa de glória E a sua glória Precisa ser vista Pelas nações E o apóstolo Paulo escrevendo Ele diz claramente Que nós como igreja Somos os cruzeiros deste mundo Amém queridos? Segundo deve ser um clamor perseverante Amém? Um clamor perseverante Ele clama noite e dia E o seu pedido é perseverante Se você observar No verso 6 Do capítulo 62 Que nós estamos correndo A gente observa Que ele clama noite e dia E esse pedido É extremamente perseverante O avamento da igreja O despertamento da noiva É uma necessidade Que não pode mais esperar Será que nós temos clamado Pela igreja Com perseverança? Com intensidade? Será que nós temos colocado A noiva do Cordeiro A cada dia no altar? Temos colocado Nós mesmos Na brecha Em favor do povo de Deus? É preciso Começar a rever isso Em terceiro lugar Deve ser um clamor Deve ser um clamor firmado Nas próprias promessas de Deus Precisamos olhar firmados Nas próprias promessas do Senhor Devemos lembrar a Deus O que Ele prometeu em Sua Palavra E quando nós orarmos Nós devemos reiterar Aquilo que Deus prometeu a nós Ele vela por cumpri-la Certamente Todas as grandes orações Registradas na Sua Palavra Na Bíblia Estão fundamentadas Nesse princípio Salomão a orar Ele citou as palavras de Deus Daniel a orar Citou as promessas de Deus Neemias a orar Reivindicou as promessas Feitas pelo Senhor Ora segundo a vontade de Deus Aquele que ora Com base nas promessas de Deus Então você deve orar Baseado nas promessas de Deus Terceiro e quarto Deve ser um clamor Importuno Não é? Como está no verso 7 O texto diz que não devemos Dar descanso a Deus Nem deis a Ele descanso Até que restabeleça Jesus a lei E a ponha por objeto de louvor na terra Então o texto deixa claro Nós devemos bater A porta da graça Insistir nessa causa Muitos oram pouco Outros não oram o suficiente Mas é necessário orar Pela igreja de Deus Pela noiva do cordeiro Alguns começam a orar E logo desistem Muitos não tem paciência Para esperar o tempo de Deus Aliás paciência tem Pode exercitá-la Que a palavra de Deus Na carta do propósito Pedro diz que quando nós fomos alcançados Deus colocou dentro do nosso coração Nossa alma Tudo aquilo que nós precisamos Para estarmos vivenciando A vida cristã Então não adianta você pedir paciência para Deus Paciência Deus nos deu O que você precisa agora É exercitado Amém? A vida cristã é como andar de bicicleta Se você parar de pedalar Você cai É necessário você orar É necessário você insistir Então nós devemos ser Como aquele amigo Que foi pedir pão A meia noite Ao seu amigo Devemos ser como A viúva Inconveniente Insistir Para que a nossa causa De alguma maneira Seja julgada E que deve ser um clamor Específico também Amém? O verso 7 O intercessor Ele sabe Deve saber Aquilo que ele está pedindo E acha-se também Disposto A continuar pedindo Até ver a sua oração Respondida Amém? Você crê que Deus responde a oração? Amém! Glória a Deus! É necessário crer Porque senão você para de orar Então Nós temos que clamar Pela igreja Pela noiva de Cristo E ele não pede prosperidade Não pede cura Nem milagres Nem sucesso Quer algo maior Quando você lê aqui Você percebe Que nada disso O profeta está pedindo Ele está pedindo Que Jerusalém Seja restabelecida Quero que ela seja Um objeto de louvor Na terra Quantas vezes As nossas orações São marcadas Por um doentio egoísmo Senhor abençoe a minha vida A minha família A minha saúde A minha parentela Enquanto nós devíamos Orar com mais fervor Pela restauração da igreja Amém? Para que ela seja realmente Cruzeiro neste mundo Para que possamos dar Um ótimo exemplo Na sociedade Na qual estamos inseridos Paulo orou para que a igreja Fosse revestida de poder Ele derramava ali A sua alma Em favor da igreja Para que ela fosse Um objeto de louvor Na terra E essa igreja Observarmos isso Porque Deus mudou A nossa sorte Ele nos tirou Da morte Ele nos tirou Das trevas Ele nos tirou Da escuridão Na qual nós Estávamos envolvidos Deus nos Deu um novo coração Nos deu uma nova vida Nos deu um novo nome Somos novas criaturas Somos adotados Da família de Deus Deus é o nosso pai Jesus é o nosso irmão Primogênico Aleluia Então nós somos Herdeiros de Deus Nós somos Coparticipantes Da natureza divina O nosso nome Está escrito Na palma Da mão De Deus Aleluia Glória a Deus Está registrado No livro da vida Nós somos Selados Com o Espírito Santo Somos propriedade Exclusiva de Deus Glória a Deus Por isso Somos filhos Herdeiros E somos também A menina Dos olhos de Deus Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor E a noiva também Tem um novo estado Amém O novo estado O verso 4 Você observar O que diz O verso 4 Nunca mais Chamarão Desamparada Nem a tua terra Se denominará Jamais desolada Mas chamar-te A minha delícia E a tua terra Desposada Porque o Senhor Se delicia em ti E a tua terra Se desposará Amém Então nunca mais A igreja será chamada Desamparada Ou desolada Jamais será escarnecida Outrajada O amor do noivo É transcendental Ele perdoa Sua noiva Ele restaura Ele transforma E a recebe Como se jamais Ela tivesse sido infiel Glória a Deus por isso Seu passado De vergonha É cancelado A sua infidelidade É curada E perdoada E agora É uma noiva Aceita Uma noiva Amada Pelo seu noivo Amados Mas o Senhor Desposa A noiva Como quando você Abre o livro De Oséias Você vê Oséias Perdoando Gomes E a desposou Deus nos perdoa Deus nos restaura E Deus nos desposa Aleluia Jesus não amou Uma noiva perfeita E devemos lembrar disso E eu creio muito Inclusive lá na igreja Que eu pastorei As vezes entram Algumas pessoas lá E de repente Alguns dos irmãos Chegam pra mim E falam Pastor eu conheço Aquela pessoa ali Que bom Uau Isso é muito bom Então pastor Olha ele é terrível Sabe Ele ficou preso Dois, três anos E a gente precisa Tomar muito cuidado Com ele Eu falei Eu acho que A gente não deve fazer nada Nós podemos fazer Uma coisa muito boa Qual pastor Olha Coloca lá na placa Da igreja lá Proibida a entrada de Santos Amém Proibida a entrada de Santos Você já está Você é santo mesmo Então nós vamos orar Para você partir Para a glória Amém Aí quando você fala assim Eles tomam um susto Eles não querem Ontem mesmo Eu estava lá pregando Na parte da manhã Na nossa associação Eu estava falando Com o pastor E nós tivemos Uma assembleia Agora em A cidade de Agudos Eu estava vendo lá As colunas Aqueles homens Que foram colunas Da convenção Batista Nacional Desde 1965 E estavam lá Um bengala Tal Estavam ali Estavam fortes Encorajando Os mais novos E alguém Que estava lá Ontem Que também Tinha muito tempo Muitos anos passados Ele falou Pastor Eu pensei que ele estivesse Partido para a glória Falei Não, não Ele está vivo A sua senha É antes da dele Ele falou Não pastor Por favor Eu falei Eu acredito que talvez seja Talvez a minha Seja antes da sua também Amém E eu estou tranquilo Com relação a isso Amém Porque todos os dias Quando eu acordo A primeira coisa que eu faço Quando eu boto os pés no chão É dizer Senhor Será hoje O dia da tua vinda para mim Será hoje Eu quero estar com o Senhor Porque é melhor estar com o Senhor Amém Queridos Se você não aspirar isso Alguma coisa está errada Com o teu evangelho Ah, mas aqui é tão bom Tem shopping A Bíblia diz que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Amém Não é preciso ter desejo De morrer não Mas pelo menos Não amar este mundo Amém Desejar o céu mais do que Qualquer coisa Que há nesse mundo Amém Então Nós temos que lembrar disso Que Jesus não amou Uma noiva perfeita Nós estávamos perdidos Cegos Endurecidos e mortos Éramos filhos da ira E andávamos desgarrados Como ovelhas Mas Ele nos amou E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro Amém E pôs o seu coração Seus olhos em nós Glória a Deus Terceira noiva Tem um novo relacionamento O verso 4 Agora em vez de trazer desgosto Para o seu noivo A noiva agora É a sua delícia Deus não olha para você Deus não olha para você com nojo Ele não vira o rosto Ele olha para nós com doçura Ele olha para nós com ternura Somos filhos, herdeiros Ovelhas do seu pastoreio Então Deus nos considera Amados Coberto com a justiça de Cristo Nossa justiça Jamais Seria suficiente Mas Cristo nos cobriu Com seu manto de justiça Nós somos agora O santuário Onde Deus habita Glória a Deus Ele está aí Ele habita em você Terceiro O esplendor Que essa noiva tem Amém O esplendor dela Primeiro A noiva É uma coroa de glória Nas mãos do Senhor É uma coroa de glória Quando o profeta quis descrever O fulgor dessa noiva Ele não encontrou Nenhuma expressão Mais forte Que coroa de glória É exatamente isso Que diz aqui O verso 3 Símbolo de vitória De realeza De conquista A noiva é bela É encantadora É esplendorosa É vitoriosa E está nas mãos do Senhor Segundo a noiva É um diatema real Na mão de Deus Amém O verso 3 O diatema era uma coroa Do conquistador Não é a diatema aqui Vizinho do nosso não Amém Não é Não é essa não O diatema era uma coroa Do conquistador A igreja É escrava resgatada Tem no cantor cristão Escrava resgatada Conquistada por Jesus Para ser a sua noiva Então ele a apresenta Como uma coroa Um diatema real A igreja A igreja irmãos É um troféu Da graça de Deus É a escrava resgatada Que se tornou noiva E será apresentada Bela Santa Sem ruga Nem defeito Então receberemos um novo corpo Um corpo de glória Semelhante ao corpo Do Senhor Jesus Brilharemos certamente Como o sol E como as estrelas Como eu disse anteriormente Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Aquilo que Deus tem Preparado para aqueles Que o amam E é muito importante Nós amarmos a vinda do Senhor Eu não estou falando Para você desejar a morte não Mas amar a vinda do Senhor E não precisamos morrer Para estar com o Senhor Basta que ele venha Agora nos arrebatar Amém? E a morte para um cristão Ela não pode trazer Nenhum tipo de Medo Pelo contrário Ela passa a ser uma porta dimensional Que quando você abre Você dá de cara com o Senhor Está nos braços de Deus Amém? Essa convicção Nós precisamos ter Essa certeza Nós precisamos ter Então Observe a importância De ser membro Deste corpo Que é a igreja Por isso que eu estou pregando Sobre a importância De você amar a igreja A importância De ser membro Deste corpo Que é a igreja E amá-la Com amor Profundo É o que nós Precisamos fazer Com todos os problemas Que a igreja possa ter Com todas as dificuldades Que ela vem enfrentar Nós precisamos orar Pela igreja E amar a igreja Amém? Quarto O amor do noivo Por essa noiva Primeiro a igreja Desposada pelo noivo No verso 5 Jesus se dispõe-se A casar com a igreja Fez dela a sua noiva A sua amada Não a deixou desamparada Mas ele a acolheu E se entregou por ela E amou com amor eterno É que é muito interessante Quando a gente observa Principalmente nos tempos Que nós estamos vivendo hoje Quando nós falamos Lemos a carta de Paula As Efésios Onde a gente fala Que as mulheres Devem ser submissas A seus esposos Como A igreja Submete a Cristo E tal As mulheres não gostam muito Mas aí a gente tem que falar Mas aí a gente tem que falar Olha Sabe o que é mais duro O mais duro É aquilo que É endereçado a nós homens O marido deve amar A sua esposa Como Cristo Amou a igreja E se deu Ou se entregou Se entregou por ela Amém É mais forte do que essa coisa Da submissão Amém Essa submissão Não é viver De baixo de tacão Mas está De baixa Ali ao lado Junto com Na mesma missão Amém Então nós temos Que lembrar disso Ele se dispõe A casar-se com essa igreja Ele deixou a glória Ele veio a este mundo Fez-se carne Fez-se pobre Suportou o escárnio As zombarias As cusparadas As afrontas A vergonha da cruz Para desposar Essa noite Atraiu-a com cordas De amor Morreu Para dar a ela A vida eterna Que bendito amor Que é isso Ele nos amou E assim mesmo Se entregou por nós Entrou numa aliança Eterna conosco E não desiste de nós Mesmo quando nós Pecamos contra ele Você crê nisso? Seu amor é eterno É perseverante Santificador E sacrificial Segundo a igreja É a alegria do noivo Como está no verso 5 A igreja é a mata de Cristo Como o noivo se alegra na noiva Assim Jesus se alegra em você De todos os tesouros De todos os tesouros da terra De todas as belezas do universo O que mais alegria dá ao coração de Jesus É você Amém? Nós somos a coroa dele A Bíblia afirma que ele suportou a ignomínia A vergonha da cruz Por causa da alegria Que lhe estava proposta A alegria de conquistar O meu O seu O nosso coração Ele viu o penoso trabalho Da sua alma E o texto bíblico Diz que ele ficou satisfeito Conquistar você Ter você Esta foi a herança Que o Pai Deu a Jesus O terceiro A igreja É a delícia do noivo O verso 4 A expressão é mais forte Do que alegria A igreja É o prazer supremo Do noivo A alegria Diante dos anjos Por um pecador Que se arrepende A Bíblia diz que os céus Ficam em festa Então você é a delícia de Deus Você encanta Os olhos de Deus Então Ame a igreja Trabalhe por ela Seja fiel a ela Amém? E depois nós temos as promessas do noivo Primeiro a proteção do noivo Deus jura por si mesmo Porque não tem ninguém maior A evocar E jura Nos proteger do inimigo É exatamente isso que Deus faz Nós somos um povo Mais que vencedor Você crê nisso ou não? Amém? Somos vitoriosos Deus é o nosso protetor Ele é o nosso defensor Ainda que se levante contra nós O próprio inferno Ainda assim Nós seremos mais que vencedores Muito interessante Quando o apóstolo Paulo Pode colocar aqui O apóstolo Paulo Na sua carta aos romanos No capítulo 8 Ele faz 5 perguntas Extremamente gloriosas Olha só A primeira delas é Se Deus é por nós Quem será contra nós? Essa pergunta que Paulo faz Não é? A segunda é Aquele que não poupou Seu próprio filho Antes por todos nós O entregou Porventura não nos dará Graciosamente Com ele Todas as coisas Claro que é isso Crenha nisso A terceira É quem nos condenará A quarta É quem tentará A acusação Contra os eleitos De Deus Não estou falando Do congresso nacional Não estou falando Do senado Hã? Nós não somos candidatos A nada Nós somos eleitos já Nós não estamos Em busca de votos Nós já fomos eleitos Pelo Senhor Glória a Deus Amém? E a quinta é Quem nos separará Do amor de Cristo? Quem nos separará Do amor de Cristo? Segundo a fruição Das bênçãos do noivo Sarei no verso 9 Nós experimentamos a posse De bênçãos de Deus Desde agora Não é só quando chegarmos Lá na glória Mas aqui mesmo Num ambiente como esse Nós estamos Sentindo A fruição Das bênçãos Do Senhor Na nossa vida Experimentamos as posses Das bênçãos Desde agora A bem-aventurança Não é apenas Para uma vida futura Mas para agora Sentir o sabor do céu Desde agora Deleitar Nas bênçãos de Deus E em Deus Desde já Isso que nós Podemos sentir e ver Então quando você Vem para um ambiente desse Vem uma programação dessa Você sente É um pedacinho do céu Nada nem ninguém Neste mundo No porvir Poderá Nos impedir De louvar a Deus De nos deleitarmos Em Deus E nas suas gloriosas Dávidas E aí por fim Nós temos A vinda do noivo Que eu vi aqui Não é? As oito virgens Representando as dez Não é? Amém? Era oito As oito Estavam representando as dez Foi isso? Amém? Glória a Deus Então a vinda do noivo Não é? Primeiro a preparação Para a vinda De Cristo No verso dez Jesus vem queridos Nós precisamos Estar preparados Precisamos preparar O caminho Como diz o verso dez Aterrar a estrada Limpar as pedras E arborar a bandeira Ele vem majestade De glória Nós precisamos Estar atentos As quatro fases Das bodas judaicas Elas são Noivado Mais preparação Mais vinda E mais a festa E segundo O esplendor Dessa vinda Como está no verso onze A vinda de Cristo A vinda de Cristo Ela é pessoal Física Visível Audível Poderosa Extremamente gloriosa A bíblia diz A bíblia diz que todo O olho verá E eu creio na vinda Do senhor De duas maneiras Uma maneira subjetiva Quando ele vem só para mim E a maneira objetiva Quando a bíblia diz Que todo o olho verá Amém? Por isso que todos os dias Quando eu acordo Eu boto os pés no chão E digo senhor Esse pode ser o dia Da vinda do senhor Apenas para mim E eu quero fazer Desse dia Um dia que eu possa Glorificar o seu nome Por tudo aquilo que o senhor é Amém? E aí eu Me preparo Desço Vou para o meu devocional Já tranquilo Porque Aquele pode ser o dia Da vinda do senhor Para mim Amém queridos? Ou pode ser o dia Objetivo Quando todos nós O veremos Todo o olho verá Então A vinda de Cristo O esplendor dessa vinda Ela é pessoal Ela é física Visível Ativa Poderosa Gloriosa A bíblia diz Que todo o olho verá E faz ouvir a sua voz Até as extremidades da terra Para a igreja Para nós Que estamos aguardando A vida do senhor É a chegada do salvador Amém? Para o mundo incrédulo É a chegada Do juiz Ele não virá Como servo sofredor Ele não virá Montado num jumentinho Mas virá Nas nuvens Com grande poder E muita glória Aleluia Será acompanhado De um secto De anjos Os emidos glorificados Voltarão com ele E a bíblia diz Que será um dia glorioso Ó que dia glorioso Quando meu Jesus voltar Conhece? Não Em terceiro lugar Nós temos a recompensa Dessa vinda Verso 11 ainda O noivo Vem não apenas Em glória Mas ele recompensa O seu povo Então não é apenas Salvador Mas galadoador Até um copo De água fria Que me deste Jamais ficará sem recompensa É o que o texto bíblico diz Muitos entrarão no céu Com cheiro de fumaça Amém? Com cheiro de fumaça Mas outros receberão galardão É o que a bíblia diz Não é? Tralá, lá Sapecado Mas salvo pela graça de Deus Amém? Não é? Salvo pela graça de Deus Chega lá no céu Cheirando fumaça Por um tris Não é? Mas graças a Deus Que estou salvo Outros certamente Receberão galardões A prestação de contas Não é aqui Se formos achados Fieis Receberemos a coroa da vida A coroa da justiça E a coroa da glória Não é? Então ouviremos Bem-estar Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Agora sobre o muito Te colocarei Vinde benditos De meu Pai Entre na posse Do reino Que vos está guardado Desde a fundação Do mundo Olha, antes da fundação Do mundo Deus Já pensava em você Amém? A cruz de Cristo Estava levantada Antes da fundação Do mundo Então é bom Que nós Compreendamos isso Deus Não vive nessa Linearidade Do tempo Presente Passado Do futuro Então tem o som Amém? Deus viu você Amou você E continua amando você Amém? Um quarto A bem-aventurança Eterna Da noiva Na vinda Do noivo Não haverá mais Pecado Nem maldição Não haverá mais Dor Nem lágrimas Ou luto A Bíblia diz Que nós Seremos Redimidos Não só Da condenação E do poder Do pecado Mas também Da presença Do pecado Seremos um povo Santo Remido Do Senhor Entraremos Na glória E não por nosso Próprio esforço E nem pelas Nossas obras Não por nosso crédito Nós seremos O povo Remido Do Senhor Pela sua graça Pela sua misericórdia Pela sua amor Eu quero concluir Lembrando uma coisa Para você Querido Você observou A importância De se amar A igreja Hein? Avaliou A importância De se amar A igreja Ser parte Dela Você já tem Experimentado Esse amor De Deus Ser derramado Em seu coração Seu nome Já está escrito No livro Da vida Porque a festa Já foi preparada O banquete Está pronto É hora de você Começar a se preparar Para as bodas Do corteiro Amém? Eu não sei Quantos de vocês Aqui Faz parte Da igreja Eu não sei Quantos Ainda não estão Fazendo parte Da igreja Mas é hora De você Começar a se preparar Colocar a sua vida Em órgão Dizer Senhor Eu estou aqui Eu quero fazer parte Desta igreja Eu quero amar Esta igreja Eu quero orar Por esta igreja Eu quero estar Firme Nesta igreja Até que o senhor Volte Eu não sei Quando o senhor Voltar Quando vai voltar A igreja Completou 29 anos Eu não sei Se vai ser Com 30 Com 35 Mas eu quero Estar presente Até o dia Da chegada Do senhor Certamente Você vai ter Luta Tribulações E dificuldades Mas permaneça Firme Fiel Perseverante Porque Deus Tem prazer Naqueles que não Retrocedem Amém Que não olham Para trás A partir do momento Que você colocou As mãos no arado Amém queridos Pai querido Nesta noite Eu quero Deus Agradecer ao senhor Por esta igreja Pelo pastor Da igreja Pelos pastores Desta igreja Pai querido Abençoa a vida De cada um deles Eu sei Oh pai Certamente Muitas lutas Eles enfrentaram Até aqui E muitas lutas Virão Mas que o teu Espírito Santo Mantenha os firmes E fortes Perseverantes Porque nós sabemos Que o inimigo Ele luta Contra a igreja Porque ele sabe Que ele já está Condenado Mas nós Como cristãos Precisamos ter A consciência De que nós Somos salvos Pela tua graça E nós devemos Ser luseiros Deste mundo E se houver Alguém aqui Nesta noite Pai Que ainda não te conhece Ou não entregou A sua vida A seus cuidados Que o senhor Possa falar Através do teu Espírito Santo Ao coração De cada um deles Que eles possam Senhor Entregar as suas vidas A seus cuidados Para que naquele dia O senhor Seja o salvador E não o juiz Ó Deus No nome de Jesus Que nós oramos E é em teu nome Que nós te agradecemos Amém E amém Glória a Deus Amados